Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tenha a menor pretensão de acontecer As melhores histórias são aquelas que nós não sabemos O momento em que elas irão acontecer As melhores histórias são aquelas que nos surpreendem Sabe, eu não acredito mais nessa coisa Que é preciso perder pra dar valor Cada um de nós sabe muito bem o que tem ao nosso lado Sabe qual é o grande problema? É que a gente pensa que a gente nunca vai perder E aí a gente vai cair num comodismo tão grande Aonde o outro já não é mais valorizado Aonde o outro já não é mais amado Não é preciso perder para dar valor Nós já sabemos aquilo que está ao nosso lado O problema é que você pensa que essa pessoa sempre vai estar ali Quando você precisar Ou ela sempre vai estar ali Porque ela sempre esteve Aí nós vamos percebendo que as histórias mais lindas Elas são pra sempre Quando de verdade as pessoas cuidam Uma das outras E é nesse cuidado permanente Que nós vamos percebendo Que só se perde aquilo que não foi cuidado Que só se perde aquilo que não foi amado Que só se perde aquilo que não foi colocado Como prioridade na sua vida E aí nós vamos entendendo Que não é preciso perder para dar valor Na verdade é preciso dar valor Para não se perder E aí nós vamos entendendo Que dentro dessa dinâmica concreta da graça de Deus É preciso redescobrir O papel que o outro assume Na minha vida Você tem cuidado das pessoas que estão com você Você tem gastado tempo com elas Você tem olhado para elas E se amanhã Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim E a você escolher Afinal de contas Ninguém sabe Aquilo que a gente ganha Ou aquilo que a gente perde na nossa vida Mas a graça Que vai sendo transformadora na nossa história Vai nos ajudando a perceber isso Sabe Para de inventar a história E gaste mais tempo Com as pessoas que estão ao seu redor Para de inventar a história E simplesmente esteja Quando precisa Estar E aí você vai aprender Que em cada situação da vida Tudo é transformado Quando nós vamos oferecendo Aquilo que nós temos de melhor Ah, agora que eu perdi Eu quero recuperar Agora que eu perdi Que eu vi o verdadeiro valor Dessa pessoa Na minha vida Olhe para as pessoas que estão ao seu redor Às vezes você valoriza tanta gente Que nem se preocupa com você Às vezes você valoriza tanta gente Que nem se entrega a você Às vezes você gasta todas as energias Diante daqueles que muitas vezes Nem te amam De verdade E às vezes aquelas pessoas que te amam Estão ali sendo deixadas Deixadas de qualquer jeito E aí você não aprende Aquilo que tem que ser vivenciado São os gestos mais simples Que nós vamos entendendo Como Deus nos transforma Quando a gente é capaz de parar tudo Para estar com alguém Nós estamos ressignificando a história Daquela pessoa Eu estou dizendo para ela Olha, você é importante para mim Quando eu paro Para estar com o outro Quando eu desligo meu celular Às vezes, tão bobo isso, né? Quando eu desligo meu celular Quando eu paro de passar mensagem Para outras pessoas Porque eu estou com você Eu começo a perceber Que é ali Aonde o outro é valorizado Naquilo que se é Não precisa perder Para dar valor Não precisa deixar embora Para você reconhecer Que aquela pessoa É importante na sua vida A gente vai avisando Que está cansando, sabe? E quando a gente vai avisando Que está cansando Já é o sinal De que o cansaço Já está batendo a porta Não se canse Daquilo que é importante Para você Tira tempo Refaça a sua agenda Reorganize a sua história Coloque as prioridades Da sua vida E veja quem é que está lá Quem é que está lá No primeiro lugar Às vezes, você está gastando Tanto tempo Em situações Onde Deus está dizendo Para você Olha para o outro lado Tenha outro foco Caminha na direção correta E valorize Aquelas pessoas que te amam Você não precisa perder Para dar valor É preciso, mais uma vez Eu te digo Dar valor Para não perder Cuidado Às vezes nós estamos perdendo E nem estamos percebendo Que o outro já está indo embora Está escorregando Pelas nossas mãos E nós não estamos fazendo nada E aí você entende Que é nesses momentos Que nós temos que parar E simplesmente Colocar a nossa vida No eixo concreto Da história As pessoas são assim Elas precisam ser cuidadas Você precisa ser cuidado Você precisa ser cuidada Você precisa ser amado Você precisa ser amada Para que você não se perca O pior É quando nós perdemos Até mesmo Aquilo que somos Quando nós nos anulamos Quando nós nos encolhemos Para poder entrar na vida do outro Ninguém precisa se encolher Para entrar na vida do outro Já te disse isso tantas vezes Ninguém precisa mendigar nada Para que o outro seja inteiro Na vida dele E aí você vai entender Que quando eu estou Eu estou Que quando eu cuido Eu não perco Que quando eu sou presente A minha ausência Quando ela acontece É simplesmente para despertar Uma saudade Em você Cuidar daqueles que nos amam Cuidar daqueles também Que não nos amam Mas valorizar sobretudo Aqueles que estão ali conosco Em todos os momentos É nessa hora Que nós aprendemos Que só permanece Aquilo que de verdade Foi amado Se amanhã Não for nada disso Caberá Só a mim Esquecer O que eu ganho E o que eu perco Ninguém Ninguém Precisa saber Nós sabemos Aquilo que ganhamos E aquilo que estamos perdendo Você só perde Aquilo que de verdade Você não quer colocar na sua história Que não sejam perdas Mas que sejam reconquistas Na nossa vida Eu não preciso perder Para dar valor Sabe por quê? Porque eu sei muito bem Quem está ao meu lado E que dentro dessa dinâmica concreta Da graça que brota do coração Do nosso Deus Que você não perca Mas que seja agregado A sua vida Aquilo que pode Ressignificá-la E eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém